É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É o sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra lá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É o sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra lá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 É trevo de quatro folhas